Pois é, meus amigos, vamos começar 2022 com uma notícia boa vindo da Konami. Ué, o que é isso? Como assim? Uma notícia boa vindo dessa empresa? Será mesmo? Esse vídeo não é primeiro de abril, não é dia dos bobos, não. Realmente, temos uma notícia boa vindo da Konami. No vídeo de hoje, vamos falar sobre eFootball 2022. O meu nome é Alisson, você está no BGFoot e não é inscrito, se inscreva no nosso canal, pois temos aqui muito conteúdo de FIFA e de PES. Também de gols e UFL, novos jogos que chegam para concorrer com PES e FIFA. Vamos lá então, pessoal. Primeiramente, antes de falar dessa notícia, vamos falar do Gui Fera, que praticamente trocou o PES pelo FIFA. Ele vai ser reserva numa equipe de pro-players aí. O Gui Fera, que mudou para o FIFA, está treinando muito o FIFA e não vai voltar para o futebol, pelo menos é o que tudo indica. Quando o cara começa a treinar muito no FIFA, dificilmente volta para o PES, porque, tipo, são dois jogos completamente distintos, mecânicas completamente distintas. Então, para você virar o top player, o melhor jogador, você tem que manjar muito, você tem que jogar muito bem o jogo. Então, por exemplo, o Rodrigão, ele mudou do PES para o FIFA. Se ele mudar de novo, vai ser uma grande readaptação. Então, fica difícil, né, para correr atrás. O Gui Fera, um dos melhores jogadores de PES, trocou o PES pelo FIFA. Vamos então à notícia boa do vídeo de hoje. Finalmente, depois de seis anos, a Konami acordou. Aleluia! Aleluia, irmãos! É para glorificar de pé. Depois de seis anos, a Konami vai botar um mercado no MyClub. Um mercado onde você vai comprar o jogador que você quiser. A Konami até utiliza alguns exemplos de preço. Lembrando, exemplos não significa que vai estar assim no jogo final. Tudo isso está sujeito a mudanças, desde o design das cartinhas até o preço dos jogadores. Pode ser que a Konami mude tudo e tire o mercado na hora que lançar o jogo? Pode ser. Pode ser que o eFootball nem venha, a Konami cancele o jogo? Pode ser. Cara, eu não estou falando isso zoando. Infelizmente, pode acontecer sem a Konami simplesmente acabar com o eFootball, fazer outro projeto, sei lá, vender a franquia. É uma empresa muito volátil, que muda da água para o vinho. Os caras são muito confusos. Realmente, entender a cabeça da Konami é negócio para um gênio, para um Einstein da vida, porque é muito complicado desvendar o jeito que os caras pensam. Então, a gente fica nessa insegurança. A Konami diz que é confirmado, teremos mercado. Claro que não poderemos comprar e vender jogadores entre nós, tá, pessoal? Entre eu e você, não. A gente vai comprar de um mercado que é a Konami. Todo mercado vai ser a Konami. Por exemplo, quero o Neymar. Ele vai estar a 600 mil GP. Você comprou o Neymar, beleza, o mercado é a Konami. Você vai devolver ele, provavelmente por um preço aí, 500 mil GP, né? Para você não estar comprando e vendendo jogador toda hora. Cara, aleluia, a Konami nos atendeu depois de seis anos pedindo isso. Veio o MyClub. A gente dependia da roleta no PES 2015. Eu falei, isso tem que mudar. No PES 2016, eu falei, isso tem que mudar. PES 2017, 18, 19, 20... Todos os PES eu falava isso. Cara, tem que ter um mercado. Nem que esse mercado seja a Konami. Depois de fucking seis anos, a Konami atendeu o nosso pedido. Era tão difícil, Konami. Será que a gente estava errado há seis anos atrás em pedir isso? Será que era um erro? Sabe, a Konami é uma empresa que muda. Mas muda muito tempo depois de ver as cagadas que faz. Aí ela se dá conta. Ah, é mesmo. Era melhor ter um mercado. Pois é, né, Konami? Pois é. Além disso, no site da Konami, nessa partezinha, ela não faz nenhuma menção ao mobile. Só fala de PlayStation 4, PlayStation 5, PC, Series X, Xbox One, Series S também. Nada de celular. Tomar. Vamos torcer. Vamos rezar. Vamos pedir aí para os deuses do futebol abençoarem o eFootball. Abençoarem a cabeça dos japoneses para vir uma luz para eles, né, excluírem o celular de uma vez por todas desse matchmaking. Nesse matchmaking, que é a coisa mais bizarra dos últimos tempos. Celular com PlayStation 5. Aonde já se viu isso? Pelo amor de Deus, Konami. Pelo amor de Deus. Vamos torcer para que a Konami faça um jogo para a Play 4 e Play 5. Um jogo de console. E um jogo para mobile. Para todo mundo que tem celular. Vamos torcer para que isso ocorra. Vamos torcer aí para que o eFootball tome jeito. Eu torço, cara. Eu torço. Eu estava com muita esperança que o eFootball viesse um jogo bom. Fiz vários vídeos aí, hypando até a galera, porque eu estava hypado. O otimista, poxa, vai ser de graça, poxa. A Konami vai se focar aí na nova geração, no real engine. Depois mudou tudo, dá água para o vinho. Ué, agora vai ter até mobile junto. E esse teaser, e esse trailer bizarro. E esses gráficos bizonhos, sabe? As coisas mudam de uma hora para outra na Konami. Então a gente fica com essa baita insegurança. Mas o vídeo foi esse, pessoal. O que vocês pensam a respeito? Vocês acreditam que a Konami realmente vai excluir o mobile? Eu torço muito para que sim, mas se tratando de Konami, é muito difícil de prever as coisas. É mais fácil de você acertar os números na Mega Sena do que acertar o que a Konami vai fazer. Para mais conteúdo, se inscreva no nosso canal. Likezão para apoiar o nosso trampo. Eu fui! Eu fui!